Direita, esquerda, são vários os caminhos. Afinal de contas, que direção tomar? Bem, para ajudar o motorista, foi inventado o GPS. É, mas nem sempre o aparelho indica a direção correta não, viu? E aí, o motorista fica em maus lençóis. Quando isso acontece, acredite, a culpa não é da locutora não, viu? Sim, mesmo atualizado, às vezes dá um pau. Quando é para o lugar errado, mas é coisa de sistema. Conversamos com a locutora Regina Bittar por videoconferência. Ela também é a voz do Google Tradutor. Rede Vecor, TV de primeira. E quando eu ouvi a primeira vez que eu digitei, e ouvi a minha voz, eu pensei, caraca, sou eu. Eu sou a voz oficial do Google Tradutor. E não é que dois amigos cariocas usaram a voz do aparelho para pedir uma pizza? Queria uma pizza. Pois é, o vídeo foi parar na internet e tem mais de um milhão de visualizações. Obrigado, boa noite. Obrigado. Bem humorada, Regina deu o troco. E os dois publicitários caíram na pegadinha. Falei, ah, eu tenho que entregar essa pizza. Eu fui, como voz do Google, entregar uma pizza de São Paulo para eles aí no Rio de Janeiro. Olá. Eu vim entregar uma pizza de São Paulo para vocês. Foi muito legal. Uma coisa é certa. Além de belas vozes, esses locutores também são donos de um ótimo senso de humor. Garçom, por favor, eu estou lhe chamando. Poderia, por gentileza, me passar aquele croissant? Um grande beijo para todos os telespectadores da Record. Tchau.